A vida das mulheres está ameaçada pela gestão de um projeto de morte com amplo apoio dos setores conservadores, fundamentalistas e elitistas. Sou Samília Alexandre, conselheira do Cresceará e hoje é 8 de março. Vamos nos aliar contra estes setores que compõem os poderes da República a serviço do capital. Mulheres na luta pela vida. Mulheres na luta pela vida. Sou Duane, conselheira do Cresceará e quero numa só voz falar junto às mulheres de terreiro, quilombolas, indígenas, ciganas, mulheres que vivem no campo, nas florestas, nas cidades, para que possamos junto com a nossa força ancestral feminina gritar numa só voz, vacina para todas e para todos, auxílio emergencial já, pelo fim da violência contra nós mulheres. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis e o aumento dos crimes de ódio contra a população LGBTQIA+, é crescente. A política genocida atinge a todas nós mais mulheres. Sou Leide, sou assistente social, conselheira do Cresceará. Por isso gritemos todas juntas, auxílio emergencial já, vacina sim. Olá, hoje é 8 de março, dia internacional da mulher. Se pararmos para pensar, há ainda muitas lutas e batalhas diante da exploração da força de trabalho feminina, aumento da violência doméstica, policial, do encarceramento da população negra, do extermínio dos povos indígenas e quilombolas e do fortalecimento de setores conservadores em nossa sociedade. Eu sou Leiriane Araújo, assistente social da Secretaria de Assistência Social de Maracanã, no Ceará. Na luta pela vida, vacina para todas e todos, auxílio emergencial já urgente pelo fim das violências contra nós mulheres. O grito de milhões de mulheres em todo o Brasil segue com força. Precisamos combater esse projeto genocida e construir alternativas de vida, recuperar a democracia e colocar o cuidado e a vida digna no centro da política. Eu sou Margarida Oliveira, assistente social e militante do Movimento Sem Terra no Ceará. Basta de machismo, racismo, violência no campo e na cidade, vacina já para todos e todas e renda básica universal. A vida das mulheres importa. Presenciamos hoje tantas formas de violência contra a mulher. Violência doméstica, violência obstétrica, violência institucional, violência política. Quem matou Marielle Franco? Eu sou Liana Brito, sou conselheira do CRES, da gestão Ver Cores nas Cinzas e a Vida Reinventar. E quero neste dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, de punho erguido, gritar contra toda forma de exploração e violência contra as mulheres. A crise sanitária colocou no centro do debate a importância da ação do Estado e dos serviços públicos, que foram precarizados pela Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos os investimentos nas políticas sociais de saúde e de educação. A reforma administrativa faz parte desse plano de genocida. Eu sou Ana Paula Silveira, sou conselheira do CRES-Ceará e vamos juntas, mulheres na luta pela vida. Olá, sou Tereza Gomes, assistente social do Instituto Federal de Educação de Ceará. Nesse 8 de março, venho falar da tragédia humanitária que vivemos e vai além do vírus e das mortes. Traz cada vez mais fome, desemprego e desigualdade social. Nós mulheres sentimos na pele o aumento da jornada de trabalho, da violência e da dependência econômica. Por isso, exigimos vacina para todas e todos, auxílio emergencial já, somos contra a PEC 186 e o fim do piso salarial da educação e da saúde. Olá, sou Crisilda Freire, presidenta do CRES-Ceará e nesse 8 de março, desejo que todas as mulheres, de todas as raças, de todas as etnias, orientações sexuais e territórios, gritem de indignação. Mulheres na luta pela vida, vamos defender o auxílio emergencial já. Precisamos de vacina para todas e todas, contra todo tipo de violência contra a mulher. Legenda Adriana Zanotto